Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Anderson e no vídeo de hoje eu vou configurar esse Rocket M5 aqui em modo AP para mandar internet. Seja ele um AP para você conectar várias estações nele ou então se você quiser fazer um ponto a ponto utilizando esse rádio aqui. Eu vou conectar esse rádio em um painel que eu tenho ali, que esse rádio ele tem esses piqueteiros aqui ó, para a gente conectar nos painéis. Então, se você se interessou por esse tipo de conteúdo, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações para toda vez que postar um vídeo, você ser notificado. E lembrando que a gente faz consultoria para provedores iniciante, tira dúvidas aí, faz configurações de rádios, faz configuração microtech para você que é provedor, configuração do servidor PBOE, load balance e entre outras configurações. Só me chamar no WhatsApp que está na descrição desse vídeo aí. Então, vamos para o conteúdo. Então, vamos aqui rapidinho em configurações de internet para a gente alterar a faixa de IP do computador. Está ficando a mesma faixa de IP do nosso Rocket, nosso rádio né. Aqui vocês colocam 192.168.1.5. Você só não pode colocar o IP do rádio, que vem padrão aí né, que é 192.168.1.20. Aqui em máscara de subrede, preenche sozinho, e aqui você coloca o IP do rádio, que é 192.168.1.20. Ok, e agora vamos para o navegador, acessar o rádio. E aqui no navegador, é só digitar o endereço do IP do rádio, que é 192.168.1.20. Clica em enter, para acessar, ele vai carregar, vai abrir essa página aqui, quando o rádio vem resetado, vem com essa aba aqui de configurações. Então vamos aplicar uma configuração aqui, para deixar o rádio bem configurado. Aqui em nome de utilizador e palavra passe, vem o BNT, como log e senha. Então você altera depois. Seleciona o país. Galera, em vez de você selecionar o país, que é o Brasil, a gente vai selecionar aqui galera, procura aqui em licenseg. Quer ver? Vou procurar aqui, licenseg. Já achei aqui ó. Que aqui vai abrir todos os canais, entendeu? Vai ter mais canais aí, para você poder estar utilizando. Então pode colocar aqui, que funciona numa boa. Agora vamos acertar aqui os termos, e iniciar a sessão, para acessar o rádio. Aqui já acessamos o rádio. Ele vem configurado como estação, normal, padrão de fábrica. Já vem com essa configuração padrão. Agora vamos iniciar aqui. Vamos aqui em wireless. Está em modo estação. A gente coloca em modo ponto de acesso. Que é modo AP. Agora a gente vai selecionar o nome para esse AP. Eu vou colocar aqui, maiúsculo, AP. Vou colocar AP1. A amplitude do canal eu vou deixar em 40 mhz, porque é para uma distância longa. E também aqui, passa mais banda em 40 mhz. Está certo? Então, agora eu vou selecionar aqui, uma frequência, mhz, que é um canal, que a gente escolhe aqui. Vou ver se tem aqui o 55.0. 55.0. Agora aqui em segurança, WPA2A. Esse canal aqui é um dos melhores que tem para você utilizar aí. Porque ele conecta mais rápido. Esse canal aqui, galera, é um canal bem utilizado aí. Um canal muito bom para ser utilizado. Tanto para você configurar ponto a ponto, como multiponto. Aqui você agora coloca uma senha. Que vai ser a senha que você vai conectar as estações. Coloca aqui a minha senha, que eu costumo utilizar padrão aqui. E agora, galera, a gente clica aqui em alterar. Ele vai pedir para a gente mudar a senha. Aqui vem o BNT. Eu vou colocar a minha senha normal, que eu costumo utilizar. A senha de acesso ao rádio. Alterar. E aplicar. Termina a configuração. Quase lá. Já está quase configurado. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai alterar o IP desse rádio. Eu não quero que esse rádio fique com o IP padrão de fábrica. Entendeu? Eu vou alterar o IP desse rádio. Porque pode ser que a gente configure outros rádios e deixe no IP igual desse rádio aqui. Então, eu não quero que isso aconteça. Entendeu? Então, agora o que a gente vai fazer aqui? Network. Aí ele carregou para essa página. Aí vai recarregar de novo. Aqui pronto. As configurações já foram aplicadas. Entendeu? Estava aqui em wireless. Aí eu coloquei para network. Pronto. Aí aqui as configurações já foram aplicadas. Vim aqui em network. E eu vou deixar esse rádio aqui com o IP 200. Vou deixar esse rádio aqui como o IP principal. Vou deixar o endereço IP dele aqui em 192.68.1.200. Vou clicar em alterar. Aplicar. E esperar carregar para aplicar as configurações no rádio. Entendeu? Aí agora, para a gente acessar o rádio, tem que colocar de novo o computador notebook na faixa de IP que a gente alterou lá. Entendeu? É bem fácil. Propriedades aqui. Protocolo de versão 4. SP IPv4. Só o número 0 para formar o IP 200. Pronto. Ok. Agora vamos para o navegador. Agora é só botar aqui no navegador, galera. O IP 200. Dá Enter para ele carregar. Avançadas. Prosseguir para o endereço IP. O nome utilizador é o BNT. E a senha foi aquela que eu alterei. Quando ele pediu. Aí agora pronto. Coloca aqui para acessar. Pronto. Já acessei aqui o rádio novamente. Já está até configurado aqui como AP. Entendeu? Se você quiser, você vem aqui em System, galera. Para você não deixar o nome do rádio aparecendo lá. Vou colocar aqui, ó. AP. Só o nome AP mesmo. Entendeu? Não deixa aparecendo o rádio não. Deixar o nome AP. Alterar. E aplicar. Porque aqui quando alguém pesquisar lá, vai achar o nome do dispositivo que eu estou utilizando. Eu não quero que ninguém veja que rádio é que eu estou utilizando. Entendeu? Pronto, galera. Então, essa foi a configuração do nosso Rocket M5 em modo AP. Agora, eu vou utilizar aqui uma Lightbeam M5 para escanear e conectar nesse rádio aqui para você ver como é que funcionou. Entendeu? Espero que funcione para você também. Então, galera. Para adiantar aqui o vídeo de vocês, eu cortei os processos de acessar a antena. Que é a mesma coisa que eu fiz no início aqui para acessar o Rocket. Então, eu já abri aqui direto na página de acesso. Vou mostrar a vocês aqui que a configuração foi salva. Vou deixar a minha Lightbeam aqui em Estação. Vou clicar aqui em Selecionar. Aí, ó. Já encontrei aqui o meu AP. AP1. Foi o AP que eu renomeei. Encontrei com o sinal 43 aqui porque eu estou perto. Entendeu? Aí, ele está conectado no painel. Agora, seleciono ele aqui, ó. Selecionar. E colocar a senha que eu atribui lá. Clico em Alterar. E agora em Aplicar. Aqui, galera. Eu vou ser deixado aqui em Automático. 4020. Entendeu? E o canal de transmissão, ela pega o automático do AP. Agora, vamos aplicar. Então, galera. Aqui, ó. As duas antenas já se conectaram. Notem que a qualidade do Wiremax está 99%. As antenas estão conectadas aqui. Estão próximas uma da outra. Entendeu? Então, quando vocês forem conectar, é muito importante vocês estarem olhando a visada aí. Entendeu? Para ver se tem muita interferência ou se tem pouca. Que, às vezes, o sinal pode ficar ruim. Mas, um sinal considerado bom é até o sinal 65% para você conectar aí. Entendeu? Desde conectar com 70%, 78%. Mas, aí já fica meio ruim. Mas, dá para usar se for o último caso. Entendeu? Então, espero ter dado vocês com esse vídeo. O WhatsApp está aí na descrição desse vídeo aí para você chamar e fazer uma consultoria comigo. Ou, então, adquirir configurações aí que a gente faz. Valeu, galera. Fui.